A capivar é um roedor. Sim, vocês não ouviram errado, a capivar é um roedor, o mesmo grupo ao qual podemos classificar as pacas, cutias, os preais, o mocó e o porquinho da Índia. Ao contrário do que muita gente pensa, esse animal não é encontrado apenas no Brasil, mas por boa parte da América do Sul. Seu nome científico é Hidrocoeros hidrocaeres, mas também é conhecida por vários nomes Brasil adentro, por exemplo, em grande parte do território brasileiro o animal é conhecido como capivara, que deriva do tupi-guarani-capi-uara, que significa literalmente comedor de capim, mas em locais como o Rio Grande do Sul é chamada de capincho ou carpincho, que é um termo derivado do idioma espanhol. Lá no norte do Brasil, precisamente no estado do Amazonas, também é chamada de cupido, e na ilha do Marajó, no Pará, é chamada de beque. Mas não para por aí, porque nesse mesmo local possui outros nomes como caixa, trombudo ou cachapu. No mesmo estado do Pará, só que no sudeste é conhecida como cunum. Em alguns locais do interior da Bahia é chamada de porco capivara, e em Goiás eles a chamam de cubu. Vocês não têm ideia de como foi difícil classificar a capivara, isso porque hoje ela pertence à família Cavidae e à subfamília Hidrocoerinai, porque no passado, lá em 1648 ela foi descrita, sim, apenas descrita pelo naturalista e matemático alemão George Margrethe como capíbara brasiliensus porcus estifluvialitis. Em 1758 o botânico, zoologo e médico sueco, Karolus Lineu, classificou oficialmente o nome do animal, mas posteriormente a reclassificou entre suínos, como Susidrocaeres, mas a confusão não parou, porque em 1762 o zoologo e físico francês, Mathurin Jacques Brisson, finalmente classificou a capivara no gênero Hidrocoerus, porém a comunidade científica da época questionou o trabalho de Brisson por ele não ter seguido a nomenclatura binomial. Com isso, o gênero da capivara só foi reconhecido oficialmente em 1998 pelo Boletim de Nomenclatura Zoológica. Por toda essa confusão de classificação do animal, atualmente não são reconhecidas nenhuma subespécie. Por exemplo, existe um roedor nativo do leste do Panamá, noroeste da Colômbia e oeste da Venezuela com o nome científico de Hidrocoerus estimils, que até antes de 1991 foi considerada uma subespécie da capivara, porém foi elevada ao status de espécie. A capivara não é conhecida como o maior roedor do mundo à toa, porque esse bicho pode chegar a pesar 50, 90 ou 100 quilos, além de alcançar tamanhos de 1 metro e 20 centímetros na fase adulta, porém a capivara não possui dimorfismo sexual aparente. Sendo difícil distinguir as fêmeas dos machos, a única coisa que os difere é uma glândula nasal no focinho dos machos. Geralmente as capivaras são ativas durante o dia todo, permanecendo dentro da água na maior parte do tempo. Principalmente para termorregulação, nas primeiras horas da manhã, as capivaras costumam descansar em pequenos grupos próximos à água. De norte a sul do Brasil, foram registrados aproximadamente nove espécies de pássaros que utilizam a capivara como puleiro ou como batedor, como uma espécie de associação, para se alimentarem de ectoparasitas. Entre os pássaros que se aproveitam da companhia da capivara para arrumar um bom rango temos o João de Barro, Carcará, Davião Carrapateiro, Bentivi, Jassanã, Chupim e o Suriri Cavaleiro. As capivaras são animais bastante sociais, vivendo em bandos com 10 ou 30 animais, alguns estudos apontam grupos com até 100 indivíduos. O único lugar onde a capivara não anda em grandes grupos é na Amazônia. E por falar em grupos, as capivaras gostam de pastar em grandes áreas, geralmente alagadas, é um animal adaptável a inúmeros ambientes alterados pelo homem, principalmente em pastagens e canaviais, frequentemente, pode ser encontrada em áreas urbanas, áreas residenciais e parques, como no Lago Municipal de Cascavel, no estado do Paraná. Mas onde vivem exatamente? As capivaras são encontradas a leste dos Andes até a foz do Rio da Prata, na Argentina. Apesar dessa amplitude geográfica de distribuição, ela é rara em alguns locais, com algumas extinções locais confirmadas, como em partes dos lhanos da Venezuela, também foi extinta em praticamente toda a Caatinga, em parte do litoral do Nordeste Brasileiro, do Ceará ao Rio Grande do Norte, mas é abundante nas bacias dos rios Amazonas, Paraná e Araguaia, no Pantanal e nas regiões dos lagos no Rio Grande do Sul. Agora vamos a algumas curiosidades. A capivara pode se alimentar de cultivos agrícolas, sendo responsável por danos consideráveis a plantações em algumas ocasiões, sendo assim, muitos proprietários de pastagens a consideram uma praga. São regularmente caçadas como fonte de carne ao longo de sua distribuição geográfica, tanto por camponeses quanto por indígenas. A caça das capivaras pode ter prioridades diferentes dependendo da região. Na Argentina, são caçadas principalmente por sua pele, enquanto que na Venezuela é pela carne. Frequentemente as capivaras também são abatidas para uso próprio ou para fabricação de utensílios, como luvas, cintos e jaquetas de couro, também são feitas celas e rédeas do couro de capivara. Apesar de ser consumida em algumas regiões, sua carne não é apreciada em todos os lugares, já que pode ter cheiro forte e provocar doenças de pele. É consumida principalmente na Venezuela. Na Argentina e no Uruguai são fabricadas, principalmente, linguiças da carne de capivara. A capivara, assim como o cavalo, é um dos hospedeiros primários do carrapato estrela, que transmite a bactéria intracelular riquetice-raiquetice, agente causador da zoonose e febre maculosa brasileira. As capivaras hospedeiras, ao serem infectadas por carrapatos vetores, apresentam bacteremia por até três semanas, podendo evoluir ao óbito ou à cura. Durante a bacteremia, as capivaras podem disseminar o agente para outros carrapatos que as estiverem parasitando, causando a amplificação da bactéria no ambiente. Os carrapatos podem se alimentar de qualquer hospedeiro acidental, inclusive o ser humano, transmitindo assim o agente infeccioso e causando a doença. Apesar de ser um animal grande, a capivara possui alguns predadores naturais. Apenas da bacteremia A capivara não é considerada uma espécie ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, sendo incluída na categoria pouco preocupante. Ela é amplamente distribuída ocorrendo em inúmeras unidades de conservação e é comum em muitos dos locais que habita, apresentando populações estáveis. Por ser bastante adaptável, ocorrendo mesmo em áreas urbanas, a principal ameaça a capivara é a caça furtiva, principalmente para obtenção de couro, entretanto, já existem inúmeras criações desse animal para obtenção de couro, o que diminui a demanda por populações selvagens. No Brasil a capivara é protegida por lei, portanto, a prática de caça é crime ambiental. Muito obrigado por chegarem até aqui. Não esqueçam daquele like maroto e até a próxima!